Boa noite, William. Tudo bem? Boa noite, Ivan. Tudo certinho? Final da Copa resolvida. Não errei os favoritos da Copa, isso é um importante ressaltar. Falei que é Brasil, Argentina, Inglaterra e França. A final da Copa é Argentina e França, então vão aí agora acompanhar até esses próximos dias. No sábado tem a decisão de terceiro e quarto lugar, Marrocos e Croácia. E no domingo, último dia de Fórmula Copa, a final da Copa, França e Argentina. Sim, isso aí. Enfim, sonho marroquino, foi frustrado. Muita gente no Brasil estava torcendo para os marroquinos. Mas é isso, ainda tem disputa de terceiro lugar, fez uma Copa bonita. Foi muito legal essa campanha do Marrocos. Além de Copa do Mundo, claro, a gente vai falar bastante de política aqui. Principalmente nesse comecinho, nessa primeira metade de programa. Daqui a pouquinho está chegando um dos nossos convidados da noite aqui, que é o Juliano Medeiros, presidente do PSOL. Ele vai bater uma bola aqui com a gente para falar sobre os últimos acontecimentos políticos no país. E também falar um pouquinho de Copa do Mundo. Daqui a pouco ele está chegando aí. Enquanto o Juliano não chega, eu vou já introduzindo um assunto, que inclusive é um assunto que eu quero discutir um pouco com ele, que a gente já comentou um pouco ontem sobre, mas continua repercutindo ainda no dia de hoje. Ontem a gente trouxe na fórum uma reportagem exclusiva que mostra que, na verdade, é uma reportagem que um servidor da Polícia Federal, que é lotado no gabinete da presidência, acusa o gabinete de segurança institucional, que é a inteligência do governo, controlada pelo general Heleno, acusa a GSI de ligações com a noite de terror em Brasília na última segunda-feira. Como todo mundo viu, carros foram incendiados, eles tentaram invadir a sede da Polícia Federal. Foi uma barbárie total. E esse servidor da Polícia Federal nos deu informações de que isso teria ligações diretas com o gabinete de segurança institucional. Juliano Medeiro já chegou aqui com a gente. Sobe ali na tela aí para a gente, Gui, por favor. Boa noite, Juliano. Tudo bem? Boa noite, Ivan. Boa noite, Deluca. Prazer estar com vocês aqui. É isso. Juliano, eu estava introduzindo o assunto aqui, a gente vai falar também de Copa do Mundo, mas vamos começar o programa falando um pouco de alguns fatos políticos aqui do país. Eu não sei se você chegou a ver, Juliano, mas caso não, vou até contextualizar aqui, eu estava tratando sobre isso. A gente publicou ontem na Fórum uma reportagem que veio através de um relato de uma fonte que nos procurou, que é um policial federal, ele é servidor da Polícia Federal e está lotado no gabinete da Presidência da República. E ele acusa o gabinete de segurança institucional do general Heleno de ter ligações com esses atos terroristas que aconteceram em Brasília na última segunda-feira. A gente checou ele, de fato, é um servidor da Polícia Federal que está lotado no gabinete, a gente viu a nomeação dele e tudo mais, por razões óbvias, a gente não expõe o nome dele, ele falou em condição de anonimato, mas a gente checou que ele, de fato, trabalha lotado na Presidência da República. E ele deu um depoimento muito contundente fazendo essa ligação entre o gabinete de segurança institucional e os atos que aconteceram em Brasília. Eu vou só ler um trechinho aqui do depoimento dele e depois a gente fala um pouco sobre isso. Ele diz o seguinte, abre aspas, o que está acontecendo, principalmente com o que ocorreu ontem em Brasília, ontem ele está falando de segunda-feira, né, é terrorismo de Estado. O GSI está na cabeça disso e o uso da área do QG, que é militar e é do Exército, não é à toa. O próprio secretário de Segurança do Distrito Federal disse ontem em coletiva que ninguém entra lá porque é a área do Exército, uma desculpa perfeita. O GSI tem hoje poder para controlar mais de mil militares diretamente lá do Exército. E eles estão literalmente bancando, mantendo e abrigando essa gente lá. E, logicamente, ninguém fardado está aparecendo, porque essa é a forma de operar deles, uma guerra híbrida que alimenta e fomenta tudo o que está acontecendo. É explícito para quem está perto que o GSI está incitando isso com esses civis. Todo mundo que está por ali no gabinete da presidência sabe disso. Enfim, ao longo do depoimento dele, ele vai falando sobre esse modus operandi do GSI, que envolve, inclusive, uma orientação para que Bolsonaro se mantenha em silêncio e dê esses sinais que ele costuma dar, essas mensagens cifradas. E talvez a gente entenda também o porquê ninguém foi preso até agora, né, durante esses atos. Enfim, aí qual que é a percussão hoje? A gente procurou o GSI para comentar isso, para se explicar. E a resposta do GSI foi uma nota que, ao invés de se explicar, foi atacando a fórum. Eu vou mandar até para o Gui passar uma tela aqui para a gente. É esse último link que eu mandei, Gui. Mas o GSI soltou uma nota citando o nome do repórter que fez a matéria e desqualificando a fonte. Ele diz assim a nota. Em relação à matéria veiculada pela fórum nessa data, de autoria do repórter Henrique Rodrigues, informamos o seguinte. As acusações do GSI publicadas não têm qualquer ligação com a verdade e foram plantadas por uma fonte desqualificada e mentirosa. O GSI jamais realizou esse tipo de atividade. A acusação é leviana, anônima e produzida com a nítida intenção de se falar da proteção da fonte para divulgar barbaridades. Ou seja, ao invés de explicar, ele expôs mais uma vez o nome do repórter, a fórum, fez um ataque aí. Enfim, Juliano, você acha que o governo Lula, assumindo, por exemplo, vai conseguir desbaratar o que aconteceu nesse período? Conseguir chegar a provar o envolvimento do próprio governo Bolsonaro ou do GSI com esses atos golpistas que estão acontecendo? Olha, Ivan, primeiro eu quero parabenizar a fórum. Acompanhei a repercussão da matéria. Vi logo em primeira mão, logo que saiu a nota do GSI, e eu recebi também. E é claro que isso tem a ver com o trabalho jornalístico sério que vocês fazem. Ninguém questiona as fontes do Antagonista, ninguém questiona as fontes daquele jornaléculo lá do Paraná, que eu até esqueci o nome. Quer dizer, ninguém questiona essas fontes, só questionam as fontes da fórum. Interessante. Ademais, essa acusação é totalmente verossímil. Totalmente verossímil. A gente sabe já que havia uma estrutura dentro do Palácio do Planalto. Há um inquérito dentro do Supremo Tribunal Federal sobre isso. Há pessoas que foram presas por conta disso. Uma estrutura dentro do Palácio do Planalto, voltada, primeiro, a difundir mentiras contra adversários. Mentiras, ataques, enfim, todo tipo de perversidade contra adversários políticos do governo. O tal do gabinete do ódio. Isso tem, do meu ponto de vista, com provas abundantes. Não tem mais o que questionar em relação a isso. Segundo lugar, todo mundo sabe que o Bolsonaro tentou interferir na atuação da Polícia Federal, dos órgãos de fiscalização e controle, no Ministério Público, com as nomeações de procuradores mais simpáticos, digamos assim, ao governo. Então, segundo, tem uma interferência clara do governo Bolsonaro em órgãos de Estado. O GSI, embora seja um gabinete vinculado à presidência da República, é um órgão de Estado, não é um órgão de governo. Não é um ministério que produz política pública. E a nomeação lá do Ramagem, Alexandre Ramagem, para a BIM, depois que o STF impediu a nomeação dele para a Polícia Federal, torna completamente verossímil essa versão de que a confusão promovida aqui, a baderna promovida em Brasília, os atos terroristas promovidos em Brasília. Eu estou aqui no meu hotel, Ivan, e eu vi tudo isso acontecer aqui, nos arredores do meu hotel aqui, os helicópteros sobrevoando, as balas de borrachas, as bombas de efeito moral, quando eles começaram a se aproximar, eu estou uma quadra do hotel do presidente Lula. Então, quando começaram a se aproximar daqui, houve uma resposta mais forte, porque aí seria realmente demais chegar perto do hotel do presidente eleito. Aí, realmente, a conivência da polícia ultrapassaria o nível do aceitável, embora, do meu ponto de vista, tenha ultrapassado mesmo. Então, eu acho que é totalmente verossímil e eu espero que o Flávio Dino, aliás, tenha sido muito firme nas suas entrevistas, nas suas declarações, que o Flávio Dino lidere um processo aí de verificação de tudo que aconteceu, através de uma apuração rigorosa e imparcial. Ninguém precisa aparelhar nenhuma polícia, ninguém precisa aparelhar nenhum órgão de fiscalização, de controle, nenhum órgão do judiciário, para que a verdade venha à tona. A imprensa já noticiou fartamente como que esses caras aparelharam o Estado brasileiro para perseguir adversários, para tumultuar a eleição, para fazer confusão no país e para tentar viabilizar um golpe. É que não conseguiram, não tem apoio social, as elites estão divididas, as classes dominantes estão divididas no Brasil, não tem apoio da imprensa, não tem gente na rua em quantidade suficiente. As condições para um golpe, que foi o que aconteceu no golpe de 2016 com a Dilma e o que aconteceu no golpe de 64, que é um consórcio das classes dominantes, somado a uma atuação midiática, somado a um movimento de massas, isso eles não têm. Então, portanto, eles não têm como viabilizar o golpe. Mas que eles tentaram, ah, mas eu não tenho dúvida que eles tentaram. E eu espero que o próximo governo, e mais do que o próximo governo, o próximo governo tem instrumentos para investigar, mas quem tem que julgar que é o poder judiciário, cumpra com o seu dever para botar essa gente na cadeia. De Luca tem um vídeo para mostrar para a gente que pega um pouco o rescaldo desses atos golpes. O telefone estava fechado aqui, deixa eu aproveitar só para agradecer os comentários, agradecer o Juliano também pela presença aqui no Fórum da Copa, agradecer o Rogério Barros, a Salete Farias está sempre aqui com a gente, o Cleones Lopes virou membro do canal, obrigado Cleones por ajudar aqui a comunidade de fórum, a Veranise que está sempre com a gente, a Veranise Ferreira, e todo mundo que assiste aqui, a Regina Hitch, a Cláudia B, o José Leite Júnior, agradecendo todo mundo que está aqui acompanhando o Fórum da Copa, e eu vou aproveitar o comentário do Wellington Martins para trazer esse vídeo, ele fala aqui, que esses terroristas sejam presos e paguem pelos danos e riscos de vida que causaram e causam diariamente. Chegou para mim hoje, Juliano, lá no Twitter, eu infelizmente virei um para-raio de vídeos e postagens de malucos, as pessoas vêm e mandam agora, elas vêm direto e mandam para mim. Eu recebi esse vídeo e eu fiquei, assim, realmente assustado, porque a gente não espera ouvir esse tipo de coisa, é um vídeo que vem do Maranhão, o homem no vídeo se apresenta como Sarnezinho do Maranhão, eu apurei que ele foi candidato a deputado estadual nas eleições de 2018, lá no Maranhão, pelo PSDB, vamos ver o vídeo, aí eu quero que o Juliano comente, eu vou fazer uma pergunta na sequência. Senhor Alexandre de Moraes, o senhor não passa de um bandido, o senhor não passa de um bandido, do PCC, será que nesse país não tem homem para entrar ali e fuzilar esse vagabundo, esse bandido? Cadê os caminhoneiros desse país que não faz nada, que não para a nação, que não vai em cima desse bandido? cadê as forças federais desse país, o exército, a marinha aeronáutica, que não fazem nada? Será que só tem frouxo nesse país? Será que só tem covarde nesse país? Só o presidente, só? Eu quero mandar um recado aqui para o bandido do Alexandre de Moraes, aqui quem vos fala é o Sarnezinho do Maranhão. Cuidado, meu amigo, meus homens já estão de olho em ti, já está te arrudeando em Brasília e São Paulo. A minha ordem é para te executar. Eu afirmo, eu, Sarnezinho do Maranhão, já coloquei meus homens à disposição para te executar. Cuidado, cuidado com tua vida, vagabundo. Respeita o povo brasileiro. Respeita o nosso presidente. É assustador, né? Assim, acho que a gente nunca cansa de se surpreender com isso que está acontecendo. Alguém que não usa a rede social mais, não usa um fake para dizer que está ameaçando a vida do presidente do Supremo Tribunal Federal, uma pessoa que coloca a própria cara dizendo isso, uma pessoa que mostra o rosto e faz uma ameaça dessa como se não fosse nada, né, Juliano? E o que a gente tem discutido já há algum tempo aqui no Fórum na Copa e na Fórum é sobre a impunidade dessas pessoas, né? O Flávio Dino fez uma promessa de que ninguém vai ficar impune e o Alexandre de Moraes hoje reforçou essa promessa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse vídeo, sobre esse momento grave que a gente vive na República, né? É, mas sabe, Deluca, que isso só chegou a esse ponto porque as pessoas se sentem livres para fazer esse tipo de coisa, né? Foram muitos meses, primeiro, de autoridades fazendo isso. Eu vou contar uma história aqui para vocês. No início dessa legislatura, a Carla Zambelli deu uma entrevista em que acusava o pessoal de ser partido de traficantes, depois, na sequência, um outro deputado que eu não lembro quem foi, disse que o pessoal era um partido de pedófilos. Veja se isso é acusação que se faça a um partido político. Nós entramos no Supremo Tribunal Federal, porque eles são deputados federais, né? E ali o Supremo podia ter colocado um basta. E ao invés disso, o Supremo disse que isso era liberdade de expressão. E a partir daí, abriu-se as portas do inferno, porque eles ficaram dois, três anos dizendo barbaridades, até que o Alexandre de Moraes resolveu enfrentar essa situação. Todo mundo sabe, o Alexandre de Moraes não tem, do ponto de vista político, ideológico, nenhuma identidade com o pessoal e nem nós temos identidade com ele. Mas é preciso reconhecer que ele teve coragem de fazer o que outros ministros não fizeram. Foi o ministro Celso de Mello, que na época era o relator, e disse que não, que eles estavam resguardados pela liberdade de expressão. Mas que liberdade de expressão é essa, pessoal? Se alguém acredita que o pessoal é um partido de pedófilos, eu posso tomar um tiro na rua amanhã ou depois como presidente do pessoal. Se alguém acredita que o pessoal é um partido de traficantes, pode executar uma vereadora nossa no centro do Rio de Janeiro como aconteceu com a Marielle quatro anos atrás. Então, esse é o tipo de coisa que não pode ser tolerada. E foi, houve leniência do judiciário brasileiro, leniência do Ministério Público por muito tempo. Quando o Bolsonaro cometeu todos os crimes que a gente sabe que ele cometeu na eleição de 2018 e nada foi feito, na época não era o Alexandre de Moraes o presidente do TSE, mas haviam lá denúncias de financiamento privado de campanha, que é crime eleitoral e leva a cassação, denúncias de disparo em massa de mensagens, o que é crime eleitoral, leva a cassação, denúncias de fake news difundida por veículos ligados ao Bolsonaro e à sua campanha, o que é crime eleitoral e leva a cassação, nenhuma dessas ações andou. Então, as pessoas se sentem à vontade para fazer o que quiserem. Entende? Quando o Bolsonaro passa 27 anos na Câmara dos Deputados dizendo as barbaridades que diz e sem ter nenhuma consequência, sem ser repreendido pelo Conselho de Ética da Câmara, sem ter uma única ação avançando no Supremo Tribunal Federal, os seguidores deles acham que não vai acontecer nada. Então, eu acho que parte dessa responsabilidade está com os órgãos de fiscalização e controle, os órgãos do judiciário. É claro que teve aparelhamento. Quando o Bolsonaro bota um sujeito como o Aras, de Procurador-Geral da República, e a Lindora como vice-procuradora, é óbvio que o Ministério Público perdeu a sua função. O Ministério Público que era um tigrão contra as pessoas de esquerda que estavam nas estatais na época do governo do Lula e da Dilma e virou um gatinho com essa horda de fascistas que ataca a democracia dia e noite. Impressionante. Mas eu acho que a conduta do Alexandre de Moraes nesse processo todo foi um divisor de águas, porque acho que jogou luz sobre essa situação e representou uma reação das instituições democráticas. Uma reação que não veio da Câmara, porque a Câmara e o Senado foram comprados pelo Bolsonaro com o orçamento secreto e a reação veio das ruas, do movimento social, com a retomada das mobilizações depois da pandemia, a campanha Fora Bolsonaro e do judiciário. Juliano, eu sei que você não pode ficar mais muito tempo, só para a gente ir finalizando, mas assim, a gente... Cara, isso aqui é a Fora da Copa, viu? Sim, vamos comentar até a gente sair embora, você vai dar um palpite ainda para a final. Todo mundo aqui não se livra de palpitar. Mas Juliano, eu queria saber o seguinte, você estava comentando sobre o Dino dando essas sinalizações de que tudo vai ser apurado, que quando o governo Lula começar de fato, vai haver, sim, investigação contra esses grupos radicais e tudo mais. só que até a data da posse, quem ainda está no comando tanto da Polícia Federal ou mesmo do governo do Distrito Federal onde aconteceram esses atos mais radicais, ainda não é o governo eleito. Por exemplo, com esses atos que aconteceram em Brasília, ninguém foi preso e a gente vê bolsonaristas como esse que a gente passou o vídeo agora ou tantos outros falando com toda a certeza do mundo que o Lula não vai subir a rampa, que eles não vão deixar, enfim, o que você está imaginando para a posse do presidente Lula? Você acredita que vai ser possível garantir uma cerimônia sem essas intercorrências e tudo mais? Porque a gente sabe que depois que ele assumir a partir de 1º de janeiro é outra história. Agora, até lá, ele ainda não tem a caneta na mão, né? Como lidar com isso até o dia 1 de janeiro? Ivan, é algo preocupante, tá? Eu não estou entre aqueles que acham que está tudo resolvido, não. Eu acho que tem que ter... Nós temos que encontrar as instituições do Estado, do Estado brasileiro e aqui no Distrito Federal também, em diálogo com as autoridades locais, as condições para que haja o máximo de segurança ao Lula, ao Alckmin, a quem? Os ministros que vão ser empossados nessa data, tá? Então, eu acho que tem que ter um cuidado redobrado. A ideia, pelo que me disseram, é fazer a cerimônia completa, porque a cerimônia tem várias etapas, né? Vai no Congresso Nacional, desfila no Rolls Royce, passa as tropas dos Dragões da República em revista, depois vai para o parlatório no Palácio do Planalto. A cerimônia de posse, ela tem uma série de etapas, que começa às três da tarde, vai até umas quatro, cinco, depois vai ter uma festa popular. A informação que eu tenho é que há uma disposição, de quem está coordenando a posse, a Janja e a equipe dela, de buscar fazer a posse completa, ou seja, com todas essas etapas, tá? Não seria necessário, por exemplo, andar no Rolls Royce, não está escrito na Constituição que o presidente tem que dar uma volta no Rolls Royce para poder tomar posse, tá? Então, não seria uma coisa, do ponto de vista formal, necessária. Mas eu entendo também a vontade de que o povo brasileiro tenha contato com o novo presidente eleito, e que não tenha, não seja suprimido, não seja tirado do Lula o direito de tomar uma posse completa. Mas, claro, que isso tem que ser acompanhado de um reforço da segurança. Essa turma tem uma turma que é sem controle, né? Eu estou entre aqueles, eu acho que o movimento golpista existe, ele é uma realidade, ele está aí nas ruas, está aí em frente aos quartéis, ele está infiltrado em diferentes instituições, mas ele está isolado. Ele está isolado socialmente, ou seja, ele é minoritário na sociedade, tá? E, diferente, como eu disse, dos outros golpes que o Brasil já viveu, em que o movimento golpista se tornou majoritário na sociedade, ou se tornou, pelo menos, teve amparo majoritário na sociedade. Vamos lembrar que, quando a Dilma caiu, ela estava com aprovação na casa de menos de 20%, então, o golpe contra a Dilma foi legitimado socialmente, assim como o golpe contra o João Goulart em 64. Eu acho que esse movimento é minoritário, 95%, 93% das pessoas, segundo a pesquisa Quest, deseja que o governo Lula tenha sucesso, então, esse movimento de quem quer ver o Lula fora do governo, que quer que o governo dê errado, é minoritário. Agora, 45% das pessoas acham que não tem nada de mais ter um movimento golpista na frente dos quartéis, o que é perigoso. Então, existe um movimento golpista, mas ele está isolado, está isolado socialmente e está isolado nas instituições, porque o TSE, a Câmara, o Senado, o STF e, aparentemente, o Exército vão legitimar no dia 1º a posse do Lula. Então, também está isolado do ponto de vista institucional. Então, por isso que eu acho que não vai ter golpe. Agora, outra coisa são pessoas completamente fora de si, fora de controle, lobos solitários e acho que nós temos que ter máximo cuidado em relação a isso. Vamos ter que 300 mil pessoas, é a previsão na esplanada dos ministérios aqui em Brasília. Então, vai ser um dia sensacional de festa, mas nós temos que garantir a segurança das pessoas para que a lembrança desse dia seja a lembrança do fim do pesadelo que é o governo Bolsonaro e o início de uma nova era para o país. Juliana, para a gente poder te liberar, a gente vai começar uma nova fase no país agora, a partir de 2023 e a gente vai precisar de uma nova fase na seleção brasileira também. A gente vai precisar de uma reformulação de elenco, vai ter um novo técnico, o Tite não continua. Queria que você falasse rapidinho para a gente o que você espera dessa nova fase da seleção brasileira sem o Tite, sem provavelmente o Neymar, que deve se aposentar na seleção e o seu palpite para a final da Copa do Mundo, França e Argentina. Você sabe, Deluca, que eu acho que o mais importante nesse momento, futebol e diversão. Claro que a gente, os times querem ganhar, querem ser campeões da Copa América, da Copa do Mundo, a maior glória que pode haver para um profissional de futebol, mas ela é, acima de tudo, diversão. Opa, acho que deu algum probleminha ali na transmissão do Juliano, né? Caiu. Talvez o Juliano volta. Sim. Enquanto isso, aproveito para ler alguns comentários de vocês aqui. Já já o nosso outro convidado está chegando para falar sobre direitos humanos da Argentina, Bruno Limbe, jornalista argentino, querido amigo meu. Enquanto isso, eu vou ler alguns comentários de que o Juliano volta para terminar, a te responder. A Sofia Oliveira do Valia dizendo, pai do céu, o que é isso? Deve estar falando sobre o vídeo, né? Da ameaça sofrida pelo Alexandre de Moraes. A Salete Farias, ele não está apenas na frente dos quartéis, mas também dentro deles, é verdade. Se não tivesse tanto apoio dentro deles, talvez esses acampamentos já teriam terminado, né, Salete? A Rita e Gino, a Rita de Castro, Moreira e Gino, torço muito para a Argentina, mas acho que está mais para a França, infelizmente, eu acho que vai ser disputado, vai ser uma boa disputa, viu, Rita? Entre a Argentina e França, torço muito para que a Argentina ganhe também. O José Leite Jr., ninguém foi preso depois dos atos de terror, isso se chama Conivência. Eu acho que o Juliano não vai mais voltar, então a gente agradece, ou voltou? Vai voltar sim. Vai falar sobre Copa sim, voltou. Desculpa aí, gente, deu uma travadinha aqui, a internet do hotel às vezes dá uma balançada. Então, assim, eu estava dizendo que futebol, antes de mais nada, é esporte, é prazer, é diversão, é também negócio, a gente sabe que viraram os esportes de alto rendimento no capitalismo, né? E eu acho que o fundamental agora, se eu fosse presidente da CBF, não há nenhuma chance disso acontecer, mas se me convidassem para ser presidente da CBF, a primeira coisa que eu ia fazer era tentar reconectar a seleção brasileira com o povo brasileiro, depois de tudo que aconteceu, né? São jogadores, praticamente todos, que jogam fora do país, defendem grandes times da Europa, a seleção quase não joga no Brasil, a gente vê aí agora o Marrocos, mesmo a França, a Argentina nem se fala, né? A relação, o vínculo que essas seleções têm com as suas torcidas, com os seus países, né? E o Brasil joga na Arábia Saudita, o Brasil joga em Seul, o Brasil joga em Tóquio, e pra jogar aqui em Brasília, em Rio, no Rio, em São Paulo, é um parto, entendeu? Então, eu acho que tinha que ter um processo de reconexão, sabe? Seleção brasileira para os brasileiros, antes de mais nada, sabe? E acho que isso pode ajudar muito também o futuro técnico a criar uma relação de confiança, porque não pode ser que o técnico caia na primeira derrota, entendeu? Perder é do jogo, eu acho que a seleção brasileira jogou bem, contra a Croácia, inclusive, jogou bem, jogou muito melhor que a Croácia, e tal. Então, para ter confiança do torcedor, para ter tempo para desenvolver um trabalho legal, tem que ganhar a confiança do povo, cara, aí é que nem governar, entendeu? Você poder ter paciência aqui, para o Lula poder fazer as mudanças que o Brasil precisa, ele não pode deixar de olhar para o que as pessoas estão pensando. Mesmo que ele não possa entregar amanhã a picanha e a cerveja, ele tem que mostrar para o povo que ele está lutando por isso, tem que estar em contato com as pessoas, tem que mostrar a disposição para enfrentar os privilégios, enfrentar os poderosos, então acho que o técnico da seleção tem que ser um pouco por aí. E meu palpite para a Copa, para o final da Copa, eu vou torcer para a Argentina, sempre torço para os latino-americanos, como torceria para os africanos também, a minha visão terceiro-mundista aí é super forte, então vou torcer para a Argentina, mas esse time da França é um timaço. Eu acho o time da França mais time que a Argentina, mas vou torcer fortemente para a Argentina ganhar o seu tricampeonato tão merecido que não vem desde 1986. Boa. Isso aí, obrigado, viu, Juliano, pela participação, vamos te liberar agora que eu sei que você está corrido aí, nos vemos, estamos sempre abertos aqui para a participação nesse e outros programas. Valeu, Juliano, até mais. Valeu, pessoal, um abraço. e agora vamos chamar o nosso convidado da segunda parte do programa certinho, meio programa, o jornalista argentino, especialista em direitos humanos, Bruno Bimbi, Bruno. Oi, William, Ivan. Olá, tudo bem, Bruno? Boa noite. Bom, para mim, boa noite, ainda não, né? Não, aqui já é sete e meia, já está escuro, já. A gente vai falar bastante com o Bruno sobre a classificação da Argentina para a final da Copa do Mundo, a expectativa entre os argentinos para essa final, para talvez o terceiro título mundial da Argentina e também sobre direitos humanos aqui no Brasil, na América Latina, a situação política na Argentina, o Bruno vai falar bastante com a gente sobre isso, né, Ivan? Isso aí, eu estava com o microfone fechado aqui. Bom, primeiro, acho que a gente pode abrir com o Bruno aqui, né, De Luca, falando sobre toda essa questão dos direitos humanos que envolve essa Copa no Catar, né? O Bruno como trata bastante sobre isso, né? Enfim, Bruno, queria primeiro uma avaliação inicial sua sobre essa realização da Copa no Catar em si, né? A gente vem discutindo muito aqui nesse programa o que é mais positivo, né? A Copa no Catar ter trazido luz para muita gente que não conhece o que acontece no país vir a saber, né, de fatos que ocorrem nessa região do mundo ou se a Copa realizada num país como esse acaba, de certa maneira, por legitimar, né, violações de direitos humanos como a gente sabe que ocorre no Catar. Que avaliação você faz sobre os efeitos de uma Copa do mundo ser realizada num país como o Catar? Bom, eu acho que ambas as coisas que você falou de fato aconteceram, né? A gente está vivendo um momento em que essas duas tendências estão entrando em contradição desde o início da Copa. Eu vou te contar uma coisa pessoal. Eu nasci em 1º de junho de 1978. Eu não sei se vocês se lembram, foi naquele dia que começou a Copa do Mundo de 78 na Argentina. Agora há pouco o Juliano falava que a Argentina não ganhou uma Copa desde 86. As duas Copas que a Argentina ganhou foram em 78 e em 86 em situações muito diferentes. Em junho de 88 quando eu nasci naquele mesmo momento o ditador o general Jorge Rafael Videla estava abrindo oficialmente a Copa do Mundo no estágio do River Plate a poucos metros da Escola de Mecânica da Armada que era o principal campo de concentração da ditadura onde centenas de pessoas na mesma hora em que a Copa do Mundo começava e o presidente falava na abertura da Copa centenas de pessoas estavam sendo torturadas a poucos metros do estágio no maior campo de concentração da Argentina que ficava ali. A Copa do Mundo que aliás a Argentina ganhou da mesma maneira que a Itália ganhou a Copa de 1934 durante o governo Mussolini serviu de certa forma para a ditadura argentina passar uma mensagem positiva para o mundo e tentar mostrar uma Argentina de fantasia enquanto milhares de pessoas estavam sendo assassinadas estavam sendo torturadas crianças estavam sendo roubadas enquanto o país estava passando pelo pior momento da sua história. Então, há uma tradição de copas que são organizadas por regimes autoritários, por ditaduras, por regimes inclusive criminais para fazer propaganda e para tentar... E o Catar nesse sentido, vocês sabem que o Catar é uma monarquia numa região do mundo que é rica em petróleo e gás. O Catar é um dos 15 maiores, 14 maiores produtores de petróleo do mundo, mas principalmente é o terceiro maior produtor de gás, é a terceira maior reserva natural de gás do mundo. e isso faz com que seja um pequeno país com pouca população, a maior parte da população é imigrante, são trabalhadores estrangeiros, a população local é muito reduzida e é um país que tem uma receita gigantesca, gigantesca e que é controlada por uma família, por uma família que decide absolutamente tudo o que acontece no Catar. E o Catar tem uma política de soft power que fez com que eles, por exemplo, comprassem o PSG na França, que é o time que tem o Neymar, que tem o Messi, que tem o Bappé, que tem três dos melhores jogadores do mundo, que fez com que o Catar criasse a emissora Aizacira, que é uma emissora muito importante de notícias que faz a concorrência com os principais canais de notícias ocidentais e que tem versões em diversas línguas no mundo inteiro. Ou seja, o Catar é um país que está investindo pesado no soft power internacional, tentando criar uma imagem diferente da realidade que se vive lá dentro. É um país que tem, como a maioria desses países da região, tem um regime absolutamente fechado em que as mulheres, a população LGBT, diversas minorias são perseguidas de maneiras muito cruéis. Para vocês se derem uma ideia, por exemplo, no Catar, há diferentes formas de criminalização das pessoas sem LGBT. O artigo 285 do Código Penal de Catar dá uma pena de até sete anos para um homem que tiver relações sexuais com outro homem. O simples fato de uma pessoa, um homem ter relações sexuais com outro homem leva ele sete anos para a cadeia. Mas isso é de acordo com a lei civil. Mas, além disso, no Catar se aplica a Sharia. É a mesma coisa que acontece na Arábia Saudita, a mesma coisa que acontece nos Emirados Árabes e em vários outros países da região, que é a lei islâmica. Então, você tem os tribunais civis, que são civis, meio entre aspas, porque são tribunais ligados a uma monarquia absolutista, controlada por uma família, mas, ao mesmo tempo, você tem os tribunais religiosos, em que quem decide a condena não é um juiz, é um clérigo, um clérigo muçulmano. E, pelos tribunais religiosos, a homossexualidade é punida com a pena de morte, da mesma forma que na Arábia Saudita, da mesma forma que no Iêmen, da mesma forma que nos Emirados Árabes, que no Irã, que em vários outros países da região, é punida com a pena de morte. Além disso, há outros artigos do Código Penal que criminalizam, como acontece em todos esses países, que criminalizam qualquer expressão pública, não só do afeto entre homens ou entre mulheres, como qualquer expressão pública de solidariedade da população LGBT ou de reconhecimento. É por isso que os jogadores dos times europeus que no início queriam entrar no campo com no braço a bandeira LGBT foram proibidos. E a FIFA aceitou isso. Isso é uma grande moralidade. A FIFA aceitou que fosse proibido aos jogadores. Inclusive, a própria FIFA agiu como polícia do regime, porque era a FIFA que ameaçava aos times de sancionar os jogadores e sancionar os países se levassem qualquer tipo de bandeira ou qualquer tipo de expressão de solidariedade com a população LGBT que está sendo assassinada pelo regime. Algumas semanas atrás, uma jornalista do El País que está, nesse momento, no Qatar fazendo a cobertura da Copa contava o caso de uma mulher do México que foi contratada para trabalhar durante a Copa. Alguma dessas empresas está trabalhando lá durante a Copa. Ela foi estuprada. Ela foi na delegacia fazer a denúncia de estupro. Ela foi presa quando foi fazer a denúncia de estupro e se abriu um processo contra ela por manter relações sexuais fora do casamento. Ou seja, o fato de ela ser estuprada para a lei do Qatar não era um crime do estuprador, era um crime dela, porque ela teve relações sexuais fora do casamento. O estuprador foi chamado como testemunha do processo contra ela. Ou seja, o estuprador foi chamado para testemunhar que, de fato, ele teve relações sexuais com ela. E, portanto, ela era culpada do crime de manter relações sexuais fora do casamento. Que, aliás, o crime que é usado em vários desses países cisgirrâmicos para punir também as pessoas LGBT. O caso, por exemplo, da Arábia Saudita. Na Arábia Saudita, o crime de ser homossexual é um crime menor, mas o crime de ter relações sexuais fora do casamento dá pena de morte. E os gays são executados por ter relações sexuais fora do casamento, porque, claro, os gays não podem se casar. Então, a gente está falando sobre um país que tem essas características. e eu acho uma imensa imoralidade que a FIFA tem aceitado o suborno do Qatar, porque todo mundo sabe que a Copa foi comprada, agora, inclusive, no Parlamento Europeu acabou de ser preso dentro do parlamento por suborno. Ou seja, todo mundo sabe que foi comprada e eu acho uma imensa imoralidade que a FIFA esteja celebrando uma Copa nesse país. Deixa eu puxar um pouquinho o assunto do Brasil também, só ler dois comentários aqui, dois superchats, o Gabriel Santa Rosa mandou para a gente o supersticker. Obrigada, Gabriel, pelo supersticker. E a Maria Cláudia Junqueira comentou, não assisto o jogo e muito menos o programa de análise de futebol. Assisti, por curiosidade, o Fórum na Copa, adoro, não perco. Vou printar a sua mensagem e mandar para o Rovai, o chefe aqui da Fórum. Obrigada, Maria, pelo carinho e por assistir o programa. Eu vou já já te trazer esse outro tema que vocês estão falando aqui nos nossos comentários. mas eu queria, antes, puxar para o Bruno como é que ele tem acompanhado esse momento político aqui no Brasil. O Bruno conhece muito a nossa realidade também. Eu queria que você falasse sobre esse momento político de ameaça democrática. Gente na frente dos seus quartéis pedindo intervenção militar, gente fazendo ameaças abertas ao presidente do Supremo, a deputados, ao presidente eleito, o Lula. Eu queria saber como é que você tem acompanhado daí esse momento político grave que o Brasil passa também. Bom, o Brasil entrou num processo de perda da normalidade democrática já por 2014, quando a S.O. Neves desconheceu o resultado da eleição. eu acho que foi um processo que se aprofundou. Teve três momentos que foram fundamentais nesse processo. Um deles foi o impeachment da presidenta Gilma, que foi, como todos nós sabemos, nem preciso repetir, um golpe mal disfarçado. O segundo foi a prisão política de Lula, que naquele momento, quando muitos anunciávamos que se tratava de uma prisão política, havia muita discussão a respeito, acho que hoje ficou claro, depois, inclusive, da chegada do Moro ao Ministério de Bolsonaro. Ou seja, eu estou morando desde a eleição de Bolsonaro eu decidi sair do Brasil, estou morando na Espanha. Fora do Brasil, é muito difícil de explicar que um juiz tenha prendido o candidato que liderava as pesquisas e depois tenha tomado posse como ministro do outro candidato que ganhou graças a isso. E o terceiro momento foi a eleição de Bolsonaro. E acho que, nesse processo, o Brasil naturalizou. Não foi uma coisa imediata, não foi uma coisa que aconteceu da noite para o dia. Por isso é importante a gente ir para 2014, para entender que isso foi um processo. o Brasil era um país profundamente democrático, era um país que tinha superado o trauma da ditadura, embora eu ache, e eu vou comentar sobre isso, que de uma maneira deficiente, e o Brasil perdeu essa relação com a democracia nesse processo. Foram naturalizadas uma série de coisas e, dez anos atrás, qualquer brasileiro de esquerda ou de direita acharia injustificáveis. Se a gente viajasse na máquina do tempo para dez anos atrás e a gente contasse para qualquer brasileiro de esquerda ou de direita que tem pessoas na porta dos quartéis pedindo intervenção militar, é uma maluquice, é uma maluquice, é uma coisa inaceitável, essas pessoas têm que ser presas, ponto final, não tem discussão. Mas esse processo de degradação da democracia foi fazendo com que esses tipos de situações fossem naturalizadas. Bom, agora a gente está num momento fundamental para reverter esse processo, para sair desse processo. E eu acho que a maneira que o Brasil saiu desse processo vai definindo o futuro. E aí eu vou voltar para a história que eu estava contando para vocês sobre a Argentina. A ditadura na Argentina acabou em 1983. Vocês sabem que a ditadura na Argentina foi muito mais pesada inclusive que no Brasil. A repressão foi muito mais pesada com as cidades de pessoas desaparecidas, torturadas, mortas. Foi uma ditadura muito mais sanguinária, muito mais cruel inclusive que a ditadura brasileira. E a ditadura acabou em 1983 com a eleição do presidente Raul Alfonsinho que fez campanha recitando o preâmbulo da Constituição Nacional. Todos os comícios do candidato e depois do presidente Alfonsinho acabavam com ele recitando o preâmbulo da Constituição Nacional. E quando Alfonsinho chegou ao poder ele criou uma comissão a Conadep e a Comissão Nacional sobre a desaparição de pessoas para a qual ele chamou figuras inquestionáveis, escritores, líderes religiosos tanto católicos quanto protestantes, judeus, pessoas da sociedade civil, das organizações de direitos humanos, advogados, pessoas de diversos âmbitos da sociedade civil para investigar o que tinha acontecido com os desaparecidos. E foi publicado um informe, um relatório, o Nunca Mais, que detalhou o que tinha acontecido no país durante a ditadura. E foi iniciado um processo na justiça. E eu quero recomendar a todas as pessoas que estão assistindo, se estiverem em Amazon Prime em casa, assistam ao filme Argentina 1985. É um filme recente, foi estreado há pouco tempo, protagonizado pelo Ricardo Darin, que faz o papel do promotor Júlio César Estraceira, que foi o promotor do Ministério Público que processou na justiça todos os seis presidentes da ditadura, todos os chefes da Força Aérea, da Marinha e do Exército e os principais responsáveis da repressão durante toda a ditadura militar. Houve um processo na justiça em que os sobreviventes, as testemunhas, as pessoas que tinham sido torturadas, as pessoas que tinham perdido familiares, que tinham sido assassinadas, puderam testemunhar, foi televisionado, o país inteiro assistiu, foi como o julgamento do Eichmann em Israel depois da Segunda Guerra Mundial, o país inteiro todo dia assistindo na televisão aos depoimentos às vítimas, foi provado todos os crimes que foram cometidos durante a ditadura e Videla, aquele presidente militar que tinha feito o discurso de abertura da Copa do Mundo de 1978, foi condenado à prisão perpétua. Videla morreu preso sentado no vaso sanitário cagando. Foi encontrado sentado no vaso sanitário cagando. Foi assim que acabou, que acabaram os responsáveis da ditadura na Argentina. E eu estou falando isso por quê? Porque o Brasil não fez isso depois da ditadura. O Brasil não acertou as contas com o passado. e agora o Brasil está saindo de um processo que eu não sei até se não foi pior do que a ditadura, que foi o governo Bolsonaro. E o Brasil não pode cometer o mesmo erro do passado. Bolsonaro tem que ser julgado. Todas as pessoas que foram responsáveis pelo genocídio que aconteceu no Brasil, pela morte de centenas de milhares de pessoas que hoje poderiam estar vivas se na eleição de 2018 tivesse sido eleito qualquer outro presidente que não fosse Bolsonaro, essas pessoas têm que ser julgadas. As pessoas que incentivaram a organização desses atos antidemocráticos, as pessoas que criaram esse submundo de fake news, de difamação, de discursos de ódio, de mentiras, que se relacionaram com milícias, que foram cúmplices do assassinato de Marília Franco. Todas essas pessoas têm que ser investigadas, têm que ser julgadas e têm que ser punidas. Não é possível que esse processo acabe com o general Pazuello tranquilo, sentado numa cadeira na Câmara dos Deputados, depois de ter sido responsável o Eichmann brasileiro. Pazuello é o Eichmann brasileiro e tem que ser julgado e tem que ser preso. Bolsonaro tem que ser preso. E isso tem que ser feito com todas as garantias da lei, como foi feito na Argentina. Os militares, os generais da ditadura foram julgados num tribunal civil e eles tiveram direito de defesa, tiveram advogado, puderam apresentar provas, puderam dar o seu testemunho e foram condenados pela justiça. Num processo legal que cumpriu com todos os requisitos da justiça civil. E eu acho que é isso que tem que acontecer no Brasil. Não pode ter pacto de impunidade, porque a democracia brasileira foi ferida de uma maneira muito grave e foram naturalizadas uma série de coisas que não deveriam estar naturalizadas. Que não deveriam estar naturalizadas. A gente perdeu a relação, a gente perdeu a noção da diferença da verdade com a mentira, da diferença da ética com o crime, da diferença da democracia com a ditadura. Tudo foi confundido nesse processo e tudo isso tem que voltar à normalidade. E a maneira de voltar à normalidade é, por um lado, claro, que o Lula consiga ter sucesso num governo que volte a incluir socialmente as pessoas que foram excluídas, que volte a gerar emprego, que volte a melhorar a vida das pessoas, que tenha, como o próprio Lula diz, picar em cerveja na mesa das pessoas, mas também é preciso que o Brasil acerte as contas com esse passado recente. Muito bom, Bruno. Vamos voltar a falar um pouquinho de futebol também, passar a pegar aqui algumas coisas mais leves para a gente também tratar de copa, enfim. A Argentina, país do Bruno, está agora na final contra a França e hoje viralizou bastante nas redes um vídeo que mostra uma abuela argentina, uma vovó, que se tornou um talismã da torcida. Vamos passar o vídeo aqui? Muito lindo, sim. É. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Abuela! 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 Tá aí, muito legal. A figura, é? Jogo ao jogo, né? Abuela! E você, Bruno? Você tá confiante aí pra Argentina na final? Enfim, você mora na Espanha, mas com certeza deve ter contato com muito argentino, né? Como que tá o clima? Sim, sim, claro, claro. Bom, você sabe que a Argentina tem uma semelhança muito grande com o Brasil nesse sentido, né? São dois países que vivem o futebol de uma maneira, assim, com muita paixão, com... Tem uma... A Copa do Mundo na Argentina e no Brasil tem uma relevância que talvez não tenha na maioria dos outros países, né? Não é que não seja importante, mas assim, eu tô morando aqui na Espanha, as pessoas estão assistindo jogos e gostam da Copa e tudo, mas não é a mesma coisa que a gente tá acostumado a ver na Argentina ou no Brasil, né? Eu confesso que eu, pessoalmente, não sou muito fã do futebol, inclusive pelas razões que a gente tava falando agora, não consigo pessoalmente me engajar muito com essa Copa, né? Como não teria conseguido se eu já fosse uma pessoa adulta me engajar com a Copa organizada pela Estaduna na Argentina. É um... Assim, um limite que eu tenho, né? Que eu tenho que confessar que eu tenho. Mas é claro que eu quero que a Argentina ganhe, né? Como todos nós. E imagino que vocês também, né? Como eu torceria pelo Brasil também se o Brasil estivesse na final. Até porque eu tenho uma vantagem aqui, né? Eu tenho dois passaportes e duas nacionalidades. Então, eu tinha duas possibilidades de chegar à final, né? E se a final fosse entre o Brasil e a Argentina, antes do jogo eu poderia dizer que eu já ganhei. Bruno, deixa eu trazer mais uma pergunta pra você. Aqui nos comentários, tem uma rivalidade muito grande entre o Brasil e a Argentina. Você falou que eu... Eu torço pra Argentina. O Ivan aqui também está torcendo pra Argentina ser campeã. Mas tem muita gente que fala dessa rivalidade. Em especial nas redes sociais, a gente tem um comportamento de parte dos torcedores argentinos racista. E isso aqui... Apareceu aqui nos comentários. Não vou achar agora o comentário. Mas alguém trouxe isso aqui. Eu... Eu já fiz essa defesa nas redes sociais falando que não são todos os argentinos, né? A gente não pode generalizar um povo, generalizar um país, 40 milhões de pessoas por conta do comportamento de algumas das redes sociais. Queria saber como é que vocês tratam esse tema na Argentina. Que, obviamente, não é um problema argentino. O Brasil é um país extremamente racista, né? A gente... Eu... Quando falam sobre isso, eu sempre trago o dado que no futebol brasileiro, até agosto desse ano, a gente teve 40... A gente teve 64 casos de racismo no futebol brasileiro. Então, isso está longe de ser um problema argentino, é um problema global. E também isso apareceu na Copa do Mundo com outros países, né? Racismo contra marroquinos, espanhóis contra marroquinos. Você está aí na Espanha. Então, você sabe que isso acontece com frequência. Franceses, por exemplo, contra outras seleções africanas. Queria saber como é que você vê esse tema. Como é que os argentinos tratam esse tema sobre o racismo no futebol e também na sociedade? Cara, eu acho que não tratam. E esse que é o problema, né? E essa também é uma das razões que me faz não ter muita simpatia pelo futebol, né? Assim, eu respeito muito. Acho muito bom nesse momento. Eu, como argentino, sei a situação que a Argentina está passando há décadas de problemas econômicos. E eu sei que, para muita gente, é um momento de felicidade. Eu acho isso superlegal. Mas, ao mesmo tempo, o futebol também é essa realidade, né? Nas arquibancadas, o que a torcida canta sempre, em todos os jogos, em qualquer jogo, são canções racistas, homofóbicas, machistas. O futebol está muito contaminado de todos esses discursos de ódio, de todas essas formas de violência. E há, inclusive, muita violência física, né? Conheço muitas pessoas, muitos argentinos, que curtem muito futebol, que gostam muito de futebol, mas que eles não vão nos estágios, que eles assistem em casa, na televisão, porque tem muita violência. guerra entre torcida, que acaba com pessoas mortas, né? Grupos armados, torcidas organizadas que funcionam como verdadeiras máfias, né? Então, isso não é representativo, na minha opinião, da sociedade como um todo. É representativo desse submundo, que é o submundo que também não é representativo das pessoas que gostam de futebol, tá? Que são a imensa maioria do povo. É representativo desse submundo das pessoas que estão nos estádios, das pessoas que fazem parte de torcida organizada e tal, que, em muitos casos, funcionam com um comportamento quase mafioso e tem relação, inclusive, com setores políticos, né? E com diversas outras organizações. E o que você vê é isso, né? É racismo, é homofobia. Mas também tem um... Eu acho também que tem um problema no futebol de modo mais geral do mundo, né? Independente dessa situação que a gente está contando da Argentina, que eu acho que é grave, né? Que eu acho que é grave e que eu acho que continua, porque há uma cumplicidade das lideranças dos clubes, né? Dos times, que... É, mas os casos também são... Que nem a FIFA é, né? Ou seja, se o Qatar conseguiu comprar essa Copa, foi porque teve gente que recebeu a grana, né? A FIFA é uma grande máfia. E as federações de futebol da maioria dos países funcionam desse jeito. Vocês sabem o que é a CBF. Bom, a AFA é... O cara que foi presidente da AFA até que morreu, que foi o Júlio Grandona, que já era presidente da AFA na época daquela Copa da ditadura, né? Ele era um capô mafioso, né? Ele era um chefão da máfia. Então, há uma relação entre as lideranças dos clubes e essas torcidas organizadas violentas, né? Que afasta muita gente que gosta muito de futebol e que não vá no seu estádio, você acaba assistindo na televisão, porque não quer se expor a essas situações, né? Então, é um problema muito complexo. Mas eu acho que, além disso, tem um problema global, né? Que é que, infelizmente, ainda o futebol é um desses esportes que tem o discurso mais atrasado, né? No sentido... Quando a gente pensa... Eu, por exemplo... O William sabe que a gente fez um programa sobre isso, né? Nesse livro, O Fim do Armário, eu tenho um capítulo que eu falo sobre o futebol e eu falo sobre os jogadores que estão no armário, né? Sobre a dificuldade que existe no mundo do futebol para um jogador se assumir como uma pessoa LGBT. Esse ano, agora em maio, teve um caso do Jake Daniels, que era um jogador que saiu do armário no Reino Unido. E vocês sabem que ele foi... Tiveram que passar 32 anos. Ele foi o segundo jogador da história do Reino Unido que saiu do armário enquanto ele ainda está nativa, né? Por quê? Porque a época anterior foi o Justin Façano, nos anos 90, que foi o primeiro jogador... Ele era conhecido como o primeiro jogador negro de um milhão de libras, né? Porque foi o primeiro jogador negro que teve um contrato por esse valor. Ele era um ídolo popular no Reino Unido. E depois que ele saiu do armário, a vida dele se tornou um inferno. Ele acabou se suicidando, né? E passaram 32 anos até que outro jogador teve a coragem de sair do armário, né? No mundo inteiro, nesse momento, acho que tem dois, três jogadores nativa, né? Porque, geralmente, o que acontece, como aconteceu no caso do Robbie Rogers, por exemplo, que era da seleção dos Estados Unidos, se ele saiu do armário e saiu do futebol ao mesmo tempo, né? Se aposentou e saiu do armário. Porque é muito difícil, né? Teve jogadores que deram entrevistas... Eu conto no livro um caso da Alemanha, um jogador que deu uma entrevista que foi capaz de uma revista esportiva da Alemanha, mas ele foi sem revelar a identidade, né? Foi uma entrevista sem falar o nome do jogador em que ele contava as dificuldades que ele tinha, inclusive no próprio vestiário, assim, na relação com os treinadores, que pra ele seria impossível sair do armário e continuar jogando. Então, o futebol ainda, no mundo que nas últimas décadas lançou muito nessas questões, né? Eu ouvi essa semana... Eu imagino que a pessoa que fez o comentário se refere a isso, ou um vídeo que tá circulando na rede de um grupo de argentinos, não sei em que lugar do mundo, cantando contra a seleção da França, falando, são todos negros, são todos africanos, né? Uma coisa de um racismo escancarado, uma coisa assim, pesada, sabe? E isso distoa muito com a realidade dos avanços que teve na sociedade argentina nas últimas décadas, né? Ou seja, eu acho que esse mesmo tipo de pressão, em qualquer outro âmbito que não fosse uma torcida de futebol, seria absolutamente repudiável, né? No único lugar onde você vê que isso é possível, né? É ali. Deixa eu aproveitar pra mostrar a festa dos franceses. A França ganha hoje do Marrocos, né? Acabou com a zebra marroquina na Copa do Mundo, mas o Marrocos fez uma grande campanha na Copa do Mundo. Então, vamos ver a festa dos franceses e aí vamos pros palpites do Bruno e a gente terminar o Fórum na Copa desta quarta-feira, dia 14 de dezembro. Fórum na Copa da Copa da Copa da Copa da Copa do Mundo com o risco de ser tricampeões do mundo agora. E uma das seleções vai terminar essa Copa tricampeã do mundo. Eu não sei qual vai ser o palpite do Bruno, mas vamos ouvir. Bruno, quem ganha a Copa do Mundo tem que dar o placar também. Quanto é que vai ser o placar da final da Copa do Mundo? O placar já é muito difícil, né? 2x1. Muito bem, 2x1. Com certeza o Messi vai estar presente de alguma maneira nos dois gols, né? Ou fazendo gol ou facilitando pra outro. Ivan Longo, não vou pedir o seu palpite hoje, vou pedir o seu palpite depois. A gente vai fazer mais alguns problemas juntos. Mas quero agradecer muito ao Bruno por ter topado esse papo com a gente aqui falando sobre o Caval no Mundo, falando sobre futebol. e deixar um espaço pra você dizer onde é que as pessoas te encontram, Bruno. Bom, podem me encontrar no Twitter. B-B-I-M-B-I. Como tá ali escrito, né? Bruno Bimbi. O arroba B-Bimbi. Podem me encontrar na livraria. Esse livro foi publicado já em vários países. Esse foi publicado na Argentina, no Brasil, na Espanha, no México, em Portugal, no Peru. É um livro que fala sobre a vida das pessoas LGBT no século XXI. E essa edição, especialmente, que é a segunda edição, eu publiquei de novo, né? incorporando vários capítulos novos, falando sobre a situação do Brasil durante o governo Bolsonaro. Eu tenho um prefácio do Jean Wyllys, que ele escreveu pra edição portuguesa. Então, podem me encontrar na livraria, podem me encontrar no Twitter. Em todas as redes sociais, né? Mas a rede que eu sou mais atuante é o Twitter. Não sei agora, né? Quanto tempo o Twitter vai continuar existindo. Mas, por enquanto, eu tô ali. Isso aí. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje, viu, Bruno? E, pra quem tá nos assistindo, antes de encerrar, ainda temos aí a participação da Ana Prestes. Pra quem achou que ela não está aqui hoje. Ela está com um vídeo gravado, porque hoje ela tinha outros compromissos. Mas está um vídeo muito bacana em que ela fala sobre alguns aspectos culturais aí de Argentina e França. Justamente as duas finalistas. E, na sequência, um vídeo do Julinho Bittencourt, o editor de cultura aqui da Fórum. Em que ele fala sobre uma das principais músicas da torcida argentina aí nessa Copa. A gente fica por aqui. Fica aí com o Ana e Julinho. E amanhã a gente tá de volta às sete horas. Valeu, Deluca. Valeu, Bruno. Um abraço, Ivan, Guilherme. Até a próxima. Oi, pessoal. Boa noite. Hoje eu não tô ao vivo no Fórum na Copa. Como eu gosto de estar com o Deluca, com o Ivan, nossa audiência, nossos convidados. Mas vou deixar aqui o meu registro pra mais um programa. Entre tantos que nós estamos fazendo até chegar ao final dessa Copa do Catar 2022. Tô aqui com a Mel hoje. Vocês nunca veem a Mel no programa, mas ficam vendo aí a Olga do Deluca, os gatinhos do Deluca. A Mel tá sempre comigo ali nos meus pés enquanto eu tô fazendo o programa. Já vi que daqui pra frente nós vamos falar muito de França e Argentina, né? Até chegar ao final dessa Copa no domingo, dia 18. Então hoje eu quero deixar só uma pincelada de uma curiosidade, algumas curiosidades culturais entre Buenos Aires e Paris. Acho que muitos sabem que Buenos Aires se inspirou muito na sua urbanidade, na arquitetura parisiense. Senão os governantes ali no início do século 20 se inspiraram na Belle Époque francesa. Tanto é que você passa por bairros como a Recoleta e que você pode se sentir no Marrer Parisiense ou no Cartier Latine. Ou seja, você pode se sentir como se você estivesse na França. São países que têm muita relação cultural e até uma curiosidade bem engraçada que eu encontrei sobre os dois países é que você pode fazer turismo ou uma particularidade do turismo nesses países em cemitérios. Então, por exemplo, na França as pessoas gostam de visitar os túmulos onde está Edith Piaf, Chopin, Oscar Wilde. E em Buenos Aires, na Argentina, muita gente vai ali visitar o túmulo da Eva Perón, da Evita. Ou seja, são países que vão se enfrentar no final da Copa e que tem muita conexão, tem muita inspiração, principalmente por parte dos argentinos que quiseram fazer, ao longo do século 20, Buenos Aires a Paris da América do Sul. Um beijo para vocês e amanhã eu estou ao vivo no programa. Boa noite, queridos irmãos de Fórum na Copa. Estamos aqui comemorando a vitória dos irmãos argentinos. Muito linda. Que partida fez o Messi, não? E que golaço do Álvarez. Ou Álvarez, sei lá como fala. E teve um outro show também que foi muito bonito, que foi o show da torcida argentina nos estádios. Eles têm se apresentado, eles têm cantado em todas as partidas, em todas as vitórias. Uma canção que está retumbando nos estádios e nas ruas de Buenos Aires, nas ruas da Argentina também. Eu vou falar sobre essa canção hoje, que é uma paródia da música. Vejam vocês, Muchachos, esta noite me emborracho, da banda La Mosca Tse Tse. É um lançamento de 2003. Muchachos, esta noite me emborracho. Quer dizer, amigo dessa noite eu me embebedo. Mas a letra foi completamente transformada. Essa canção, inclusive, esta noite me emborracho, ela é inspirada em uma outra canção do Henrique Santos de Cépolo, que é um poeta da década de 20, 30, autor de vários tangos gravados pelo Gardel. Um deles, inclusive, o Cambalache, que é um tango que foi regravado pelo Caetano Veloso naquele seu disco branco de 1969. Vocês procurem lá, que é uma grande canção, e o Caetano fez uma grande interpretação. Então, o discípulo tem esse tango que chama Esta Noche me emborracho. E essa banda, a banda La Mosca Tse Tse, fez o Muchachos Esta Noche me emborracho. Foi em 2003. Essa canção é um grande sucesso lá na Argentina. E a torcida da Argentina resolveu fazer uma paródia que acabou pegando. E eles cantam em todos os jogos e cantaram ontem também. E ela é repetida pela comissão técnica, pelos jogadores. Enfim, não é só na arquibancada que a coisa rola. E eles fizeram uma paródia com a letra. E nessa paródia, eles ainda aproveitam para tirar um sarrinho de nós, os brasileiros. É isso. Eu vou mostrar para vocês como é a letra, já que a gente não pode mostrar o vídeo, infelizmente. A letra fica assim, a gente ouve muito, mas não dá para entender direito na arquibancada. Então, vou mostrar para vocês. Ela diz, eu nasci na Argentina, terra de Diego e Lionel. Dos filhos das Malvinas, que jamais vou esquecer. Ela cita a Guerra das Malvinas. E não consigo te explicar isso, porque você não vai entender. As finais que perdemos, quantos anos, eu lamentei. Está falando dos anos de jejum aí da Argentina. Mas isso acabou, porque no Maracanã, voltamos a ganhar uma final contra os Brazucas. Eles estão falando da Copa América de 2021, do ano passado. Aí, quero ganhar a terceira, eu quero ser campeão do mundo. E Diego do céu, podemos vê-lo. Com Dom Diego e com La Tota, torcendo por Lionel. Eles fazem uma referência aí, o Diego Maradona. Citam os pais do Diego, Dom Diego e La Tota, que estão lá. Dizem que eles estão lá, torcendo pelo Lionel Messi, pela nova seleção na Argentina. É isso aí, gente. Muito bonita esse canto da torcida da Argentina. Continua aqui, torcendo para Los Hermanos. Um grande abraço a todos e até amanhã em mais um Fora na Copa. Valeu! E aí